O cenário político desta terça, conversando sobre Câmara Municipal, mais especificamente TV Câmara de Mossoró. Você já acompanhou alguma sessão na transmissão ao vivo pela TV Câmara? Olha, é extremamente importante. Aí com certeza tem alguém neste momento assistindo a gente, pelo menos um telespectador dizendo, eu vou lá ver aquele monte de vereador. São os nossos representantes e é o nosso dinheiro que está ali, sendo colocado nas discussões, colocados nos projetos de lei. Então é interessante, pelo menos uma vez, para você conhecer como é que funciona e certamente conhecer algum vereador que provavelmente você não conhece muito bem. Então é interessante sim, acompanhando o cenário político você já vê boa parte ali, mas a sessão realmente, como funciona o trâmite dos debates, dos expedientes, na ordem do dia é interessante também e a TV Câmara está aí justamente para trazer essa transparência para a população mossoroense, para você que é cidadão mossoroense. Então dá uma checada e se você já assistiu, entre em contato aqui, manda sua mensagem para a gente dizendo o que é que você acha, como foi sua experiência de acompanhar. E se você assiste com frequência, então pode mandar, nem se fala. Carol, é importante reforçar isso porque a gente quando fala de TV, de instituições, como a TV Assembleia Legislativa, a TV Câmara, a TV Senado, tem a TV Justiça, enfim. Essas emissoras, elas levam informações que muitas das vezes as TVs comerciais, elas passam ali de forma bem direta, as informações de forma bem direta. E você acompanhando a discussão da TV Câmara, que mostra ali a sessão ordinária, da mesma forma as sessões do Senado, da Câmara Federal, você vai poder sentir e acompanhar de fato como é que é o movimento do parlamentar. Então é importante que você, se não assistiu ainda, que busque assistir, ainda mais com estas melhorias anunciadas. Pois é, tem gente participando aqui com a gente, tem inclusive a participação aqui do Ribamar. Ele está dizendo o seguinte, Parabenizo o presidente da fundação, gostaria que observassem as falas que ficam cortando às vezes. Acho que ele se refere à TV Câmara, será que é a transmissão da programação como um todo? Ou se é ali daquele momento da Câmara Municipal em que o microfone é cortado porque acabou o tempo do vereador, né? Sim, né? Mas nós vamos fazer essa observação lá com o pessoal que trabalha nessa parte técnica. Carol, tem reportagem, viu, Carol? Antes de a gente seguir aqui com o nosso cenário político, o Ministério Público Federal, aqui em Mossoró, moveu a ação civil pública por danos morais coletivos causados pela atuação do ex-juiz Sérgio Moro no caso da Operação Lava Jato. A intenção é de promover a educação cívica. Veja de que forma. Para o Ministério Público Federal, o ex-juiz Sérgio Fernando Moro atuou de modo parcial e inquisitivo durante todo o processo da Operação Lava Jato, o que justifica a ação civil pública por danos morais coletivos. Dessa forma, a atuação do magistrado, segundo o Ministério Público, foi capaz de provocar uma série de desdobramentos, como, por exemplo, o resultado das eleições presidenciais de 2018 e o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016. A ação foi ajuizada na Justiça Federal pelos promotores da República, Emanuel Ferreira e Camões Boaventura. Os autores esperam, com isso, que haja a promoção da educação cívica. O que a gente busca é educação. O que a gente busca é isso, é promoção de cursos, promoção de pesquisas, de seminários, nas escolas do Ministério Público e da magistratura, para que crie realmente conhecimento. A gente acredita que, através da educação, seria um dos caminhos para prevenir que situações desse tipo voltassem a acontecer. A ação civil pública tramita na décima vara da Justiça Federal no Rio Grande do Norte, aqui em Mossoró. Todo mundo se compondo para a volta, realmente. Esse assunto deu o que falar hoje. Foi destaque na imprensa nacional, em sites, em blogs, realmente. E aí, questionamento nosso ao procurador lá na 95FM é por que essa ação partindo de Mossoró, que se trata de um assunto nacional, um assunto que diz respeito à Brasília, que diz respeito à Curitiba, aquele eixo ali, São Paulo, Curitiba, Brasília. Ele disse, simplesmente, porque eu tenho prerrogativa e posso fazer isso. E, realmente, a resposta mais óbvia que podia ter sido dada, ele explicou aí as intenções em relação a esta questão. E fica aí mais uma ação, mais um questionamento sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Mouro. E tem um detalhe, Carol, que tudo o que foi colocado nesta ação é com base em estudos do procurador. Ele diz que a peça é baseada em várias argumentações e que é tese de estudos... Ele é especialista na Lava Jato. Exato. E ele diz que ele estuda a erosão constitucional. Por isso que ele é bem inteirado de todas essas circunstâncias. A reportagem é muito curta. A gente falou muito sobre este assunto, Carol. Lá na rádio, na rede TCM, hoje, então, para você ouvir mais sobre o procurador da República, Emmanuel de Mello, você acessa aí o seu Spotify, procura lá Meio Dia Mossoró, Meio Dia TCM, para você ouvir toda a entrevista. Ele detalha bastante tudo sobre este processo. Exatamente. E agora vamos voltar à nossa conversa com o Jório Nogueira. Antes de a gente voltar com o Jório, deixa eu ler aqui, Vunuvi, uma participação do Moraes. Ele mora no Aeroporto 2 e gostaria de saber se nós sabemos informar como será o funcionamento dos bancos na segunda-feira, dia 6 do 9, à véspera de feriado, né, Vunuvi? Você tem essa informação? Desculpa, Carol. À véspera de feriado... À véspera de feriado. Como funcionam os bancos? Você tem essa informação? Não, não tenho essa informação, Carol. Eu sei que algumas instituições vão funcionar normalmente, né, até porque 7 de setembro aqui, eu já questionei, inclusive, o município e o estado, não obtive respostas ainda se teremos desfiles, mas teremos apenas o feriado do dia 7. Pelo menos é isso que eu tenho até agora. Jório Nogueira, em relação ao cargo como presidente da Fundação Aldenor Nogueira, como foi que aconteceu o caminho até chegar a ser nomeado presidente da Fundação, que foi criada por você mesmo? Eu acho que tudo é projeto de Deus. Muita gente achava que eu jamais voltaria mais à Câmara Municipal de Mossoró pelo fato de eu ter sido candidato a vereador e talvez não tivesse nem sido eleito. Mas tudo é prova de Deus, tudo é projeto de Deus. Eu criei essa fundação na época, né, e tive a felicidade de alguns colegas vereadores, por exemplo, o vereador Narciso, apresentar esse projeto, dando nome, o saudoso vereador Aldenor Nogueira, meu pai, né? E passou esse tempo todo, eu fiquei na minha, calado, acompanhando o trabalho do Legislativo, quando foi agora, na eleição do presidente Lourenço, algumas pessoas já tinham dado essa sugestão, inclusive uma vez eu conversando com o prefeito Alisson Bezerro, o prefeito já eleito, ele dizia que queria me aproveitar no quadro porque eu tinha muitos projetos, era muito interessante eu participar da gestão dele. Mas surgiu essa ideia de eu assumir a direção da fundação. E ele achou muito interessante e diz, fique à vontade. Quando o presidente Lourenço assumiu, numa conversa entre eu e o prefeito e o presidente Lourenço, o presidente acatou isso com bons olhos, ele diz, traga Jorio, eu acho que Jorio é importante. Além de conhecer a Câmara Municipal, foi ele que fundou a fundação e a gente precisa dele para que ele possa fazer esse trabalho e nos ajudar na nossa gestão. Jorio, o senhor sabe muito bem os caminhos da política aqui de Mossoró, no Legislativo, no Executivo. Como é que encontra-se hoje politicamente? Está afiliado a algum partido? O senhor foi por algum tempo membro do PSD. Como é que está o senhor politicamente? Olha, eu sempre digo que minha filiação, eu gosto muito de participar de grupos. Eu nunca faço política individualmente. Sempre participei de grupos. Todo o Mossoró sabe, o Rio Grande do Nosso sabe que eu participei do grupo da deputada Larissa Rosado, já participei do grupo da ex-prefeita Fafá, participei do grupo do ex-governador Robson Faria, que todo mundo sabe que fui eu que um dos primeiros a pegar na mão dele aqui e sair pedindo voto para ele. E agora eu sou uma pessoa, estou ligado ao grupo do prefeito Alisson Bezerra. Não caí de paraquedas. Logo no começo, quando ele saiu o candidato, conversei com ele e eu achei muito interessante. Acreditei que ele podia ser o prefeito de Mossoró. E pode ter certeza que hoje eu me sinto muito satisfeito. Todo o grupo do presidente Laurence Amorim, que é uma pessoa que tem dado uma atenção imensa, uma pessoa que tem demonstrado espírito público, uma pessoa que tem bem intencionado, tem feito uma ótima administração e tenho orgulho hoje de participar desse grupo. Então, meu grupo político hoje é o grupo do prefeito Alisson Bezerra e do presidente da Câmara Municipal de Mossoró, o senhor Laurence Amorim. Como é que o senhor vê a postura dos vereadores dessa legislatura como um todo? Olha, nunca a gente tem um... Dizer assim, é perfeito. Porque nem Deus agradou a todos. Apesar que ele fez de tudo para agradar. Mas nós sabemos que existem algumas falhas, mas sabemos que são vereadores bem intencionados, alguns com algumas experiências, outros novatos precisando aprender mais alguma coisa. Mas sempre eu digo que a Câmara Municipal é uma escola e quem quer aprender e quem tem espírito público aprende rapidamente. Então, acho que os meninos estão no caminho certo. A oposição faz suas críticas, que é normal. Agora, o que eu acho interessante é gente que já passou pelo governo, já foi situação, hoje dando uma de santinho, querendo ser o vereador atuante, querendo aparecer mais, querendo dizer que é ele que é o cara. Há pouco tempo atrás, nós tivemos uma gestão da ex-prefeita Rosalba, e quantas falhas não existiram. E agora, porque estão na situação, a Alisson, com oito meses, estão querendo que todo buraco de Mossoró, a Alisson já chegue e resolva. Eu já acho que pelo pouco tempo que ele está na prefeitura, saindo do gabinete, visitando os órgãos públicos, saindo das ruas de Mossoró, indo aos bairros periféricos, como foi o Santa Helena, o Chaberinha, vários bairros da cidade de Mossoró. O prefeito já voltou várias vezes em contato com o povo. E uma coisa muito interessante, ele fiscalizando a obra, ele mesmo. Então, o prefeito está no caminho certo. Então, temos que reconhecer que ele está fazendo uma ótima gestão. Não vou dizer que é uma gestão 100%. Mas acredito que Alisson Bezerra, a Câmara Municipal, continue fazendo suas críticas com os vereadores da oposição. Agora, críticas construtivas. Dia desse, eu vi uma reportagem, umas críticas, dizendo que estava tendo assédio moral em uma determinada secretaria. Eu lembro que quando a ex-prefeita Fafá Rosado montou, acabou a Secretaria de Saúde, acabou a Secretaria de Educação, a Secretaria de Serviços Públicos, e eu acho que foi a Secretaria de Ação Social. E montou uma super secretaria, a Secretaria da Cidadania. E vi várias pessoas na época. Inclusive, um dos meus rompimentos na época, com a prefeita Fafá Rosado, era a forma como se tratava o servidor e como se tratava o povo. Não por ela, e sim por algumas pessoas que estavam na gestão dela e tratando o servidor com uma palavra bem pesada, tratando mesmo na chibata. Jório, inclusive na Câmara Municipal atualmente, ocupa uma cadeira, um irmão do senhor, Omar Nogueira, vereador Omar Nogueira. Como é que é hoje a relação de vocês e como é que você avalia o desempenho dele? Olha, Omar Nogueira sempre foi independente. Ele nunca fez parte do nosso grupo político. Nosso grupo político, os irmãos, Jailson e Jório, Neila, Jair, são os irmãos que nós sempre estamos juntos para tomar qualquer decisão política. Omar sempre teve a linha dele, sempre foi independente. Omar se elegeu, vereador, tivemos um irmão que foi muito bem votado, Jailson foi candidato a vereador, e dois irmãos, Omar Nogueira, são irmãos por parte de pai, que teve uma votação boa, e Jairson teve uma votação até maior. Até me perguntaram, qual foi o seu irmão que ganhou? Eu disse, foi o irmão que teve menos votos. O que teve mais votos, perdeu, foi três votos. Mas Omar tem espírito público, ele tem feito um bom trabalho, se esforçado. Nós não temos nenhuma interferência no mandato de Omar, mas de vez em quando eu converso com ele e ele tem procurado fazer aquilo que papai sempre nos ensinou, fazer um mandato participativo, um mandato popular, um mandato juntamente com o povo. Isso que é importante. Você tem vontade de voltar à Câmara como vereador? Às vezes eu digo, eu sou político, né? E se eu disser a você que eu não pretendo ainda seguir na carreira política, eu estou mentindo. Mas assim, Carol, eu vejo sempre que tudo tem sua hora. Eu vejo pessoas ainda dizer, por que você não é candidato, Jório? Seja candidato, você é um cara que fez tanta coisa bacana na Câmara e tem muito ainda a nos oferecer. Eu disse, eu faço parte de um grupo político. E se o grupo político achar que eu, por exemplo, o próximo ano tem eleição, né? De deputado. Eu já fui candidato duas vezes, mas desisti de candidatura de deputado. Se eu for convocado, convidado para ser candidato a alguma coisa no próximo pleito, eu estou pronto. O senhor, na minha pergunta anterior, não disse se está afiliado a algum partido. Eu sou afiliado ao PSDB. Me filiei na campanha passada, me preparei para ser candidato a vereador, mas vi algumas dificuldades dentro do partido. Meu irmão era afiliado ao Podemos. sentamos e analisando que as possibilidades de Jair será melhor do que a minha, porque o Podemos tinha mais condições de eleger um e o PSDB tinha condições de eleger dois ou três. Mas tinha gente mais forte que já vinha com mandato e nós estudamos, eu nunca tive também ambição e deixei que meu irmão fosse o candidato. Continua no PSDB, então? Vou, eu já estou conversando com o nosso grupo político, já estudando um novo partido e na minha preferência eu iria para o Solidariedade. Vamos então terminando o programa de hoje, porque falta tempo, assunto não falta não, a gente podia agora conversar sobre solidariedade, outras questões, mas infelizmente o tempo acabou de me oferecer não, mas quando quiser me convidar estou à disposição. Agradecemos a participação e sejam sempre bem-vindos. Agradeço demais a vocês, que sempre essa audiência, sempre esse trabalho maravilhoso, a gente vê que é um jornalismo de verdade, de credibilidade, pessoas que são profissionais que a gente tira o chapéu, então parabéns a vocês dois e que a TCM continue com esse excelente programa, o Senado Político, e que sua programação continue aí bombando, maior audiência na cidade. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Sempre bem-vindo, e breve vamos tomar um café lá na TV. Sim, convidar vocês, vamos lá. Amanhã. Muito obrigada, muito obrigada pela audiência, amanhã a gente se encontra ao vivo aqui, 7h25 da noite. Até lá. a gente se encontra ao vivo, até lá. a gente se encontra ao vivo,